o ruim é esse também é e no caso dele também que que acontece aí aí no caso esse caso eu nunca tinha visto a primeira vez que eu tô vendo mas mas é famoso também é famoso eu não conheço mas acredito que tenha sido a mesma coisa ou ele fez que o desgaste dele foi muito grande mas acredito que ele tenha feito faceta em quatro elementos quatro dentinhos só quando quando a pessoa ela perde um dente ela perde um dente ela tem a possibilidade de colocar o implante não coloca a resina não quando a gente o paciente perde o dente né hoje o que a gente tem de melhor no mercado é o implante então a gente realiza o implante com aquele pino lá e aí depois ele pode escolher a prótese sob implante né hoje nós temos a prótese sobre implantes de resina hoje porcelana geralmente eu indico de porcelana como é um procedimento que vai durar bastante tempo tem uma longevidade muito bom então eu já recomendo a porcelana aí que legal legal hoje nós temos muitas opções opções né sim muito bom e fica e fica perfeito cara nossa fica lindo fica muito bonito né eu falo aqui lá no consultório todo dia a gente chora todo dia uma história diferente né lá na minha avaliação eu agendo uma hora e meia duas horas por avaliação então eu falo que o momento mais importante que é o momento que eu me conecto com o paciente né ele o paciente chega na minha sala eu falo que lá na clínica além do tratamento é a experiência né então o paciente chega na clínica toma um café super gostoso nós temos um cardápio o paciente escolhe o que ele quer comer legal então é bem legal e quando chega na minha sala eu falo é um momento de conexão então eu quero saber a história do paciente o que que ele passou os traumas dele né porque geralmente o paciente quando vem no dentista carrega muitos traumas então eu quero saber o que ele passou os traumas e quais as expectativas dele né eu acho que a maior liberdade para um ser humano hoje é ele poder sorrir e ainda por mais que no Brasil seja o país onde tem mais dentistas no mundo ainda tem muitas pessoas que não tem essa liberdade não tem o acesso você acha que você acha que o brasileiro ele ele não é falta de dinheiro ou falta de informação mesmo com relação a essa esse cuidado com com os dentes porque se você for ver são coisas simples escovar o dente ter o cuidado com a higiene bucal né você vê que tem pessoas que tem pessoas que nem liga para isso você acha que falta informação falta cuidado é um conjunto né hoje eu atendo paciente que poxa conhecem o meu trabalho há muito tempo me acompanham a muito tempo e poxa juntou ali todo mês por um dois anos para conseguir realizar o procedimento comigo e ele conhece o procedimento ele sabe o sorriso que ele quer assim como eu também tenho pacientes que tem condições de realizar um procedimento mais caro mas poxa não quer o aí doutor eu não gosto de passar fio a doutor eu fui no dentista quando eu tinha sete anos ele tirou um dentinho à força e aí eu não quis mais voltar então acho que é um conjunto entendi né ainda a maior parte eu acredito que seja a parte financeira ainda pega um pouquinho mais pega um pouco pega um pouquinho mais legal bom então vocês estão assistindo corrigindo né né sucesso é sorriso é sorriso digita sorriso nos comentários que você vai aí é é ter a possibilidade concorrer aí a aos 150 reais no pics e os r$ 500 no próximo procedimento né exatamente então chama família pô coloca aí pô já pode levar compartilha com o menos três né porque a gente não tá né é menos a gente não tá infelizmente vou mandar aqui para o família já mandei na verdade tem uma galera tá então gente hein pessoal se inscreve aí né que tem surpresa né nada a gente tá preparando algumas coisas para o final do ano né e coisa boa é coisa boa né e a gente vai né eu não vou eu vou dar só um pouquinho de spoiler nós vamos nós vamos atrás da dona da doutora da doutora marita né vamos vai ter é vai ter um episódio especial aí não estou sabendo né então vai ter realmente uma surpresa vai ser uma surpresa bom é vamos para o instagram ou já aqui Instagram isso eu estava vendo no Instagram tem antes depois tem alguma história bacana que você realizou você deixou você deixou no Instagram ó ó essa de baixo aqui da da direita tem esses dois sorrisos e tem um casinho que eu fiz um retrabalho ele tá lá em cima lá você fez um retrabalho lá embaixo tá lá embaixo lá embaixo vai lá esse caso também é bem interessante e muda muito a fisionomia da pessoa né levanta quando o paciente vai lá na clínica eu falo assim tire as suas últimas fotos com esse sorriso porque a partir de hoje você será uma nova mulher ou um novo homem muda muda né muda o trabalho esse daqui doutora eu acho que ele tá fixado tá fixado lá não é é esse daí mesmo tá fixado lá em cima já também tem aqui ó ele já passou é esse mesmo de cima o de cima e isso é esse casinho é legal eu gosto de falar de trabalho porque hoje acho que 90% dos meus pacientes são retrabalho porque que eu falo isso é teve o bom das facetas né na época todo mundo queria aquele sorriso super branco né então todo mundo surfou nessa onda e das facetas e hoje as pessoas estão mudando um pouquinho elas querem algo mais natural algo mais fino todo mundo quer aquela sensação assim aí eu quero igual com a jarila as pessoas olhem para ele fale poxa ela tá diferente mas não saiba falar o que que ela fez o que que ela fez né porque antes há uns três anos atrás todo mundo queria assim o sorriso branco e todo mundo que todo mundo percebesse que ele realizou lentes né era ostentação ainda é né mas era uma era ostentação do momento e hoje é eu fiz as lentes dela tem um tempinho e eu realizei a troca ela tinha havia feito em outro dentista ela tava com um pouquinho de gengivite né fiz a gente vou para a tia dela também removi para ter a gengiva dela durante uma semana semaninha e aí aplicamos as novas lentes que que é essa gente isso se você for reparar nos dentinhos dela nesses dois dentinhos eles são menores a gengiva o formato da gengiva tá um pouquinho menor não sei se você consegue reparar isso então nesses casos a gente realiza uma gengivoplastia a gente faz um recortezinho na gengiva e aumenta a coroa dental mas isso não deixa a raiz exposta não porque tem um limite tem um limite tem um limite não deixamos tem um limite então tem casos que a gente realiza em todos os dentes mas no caso dela não precisou eu optei por realizar só nesses dois dentinhos ela tava com uma gengiva bem informadinha no caso dela não tava conseguindo higienizar não tava com o passar fio dental que isso é algo muito importante removi para ter uma semana né deixa a gente vai dar rosinha o aspecto de giva saudável a gente vai rosinha tá sim o dela ficou ela ficou linda 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 e quem faz e quem faz esse procedimento é consegue passar fio tem que passar o paciente passou comigo fez as lentes e no dia seguinte ele eu falo passe fio hoje cinco seis vezes para você ter certeza que você está conseguindo e eu ensino né faz toda a instrução de engenharia oral se o paciente não conseguir passar de um dia para o outro ele tem que retornar a higienização assim tem que ser impecável com as lentes tem que ser impecável tem que conseguir passar fio tem que conseguir higienizar é importante e como que a autoestima desse pessoal que quando termina outra é outra pessoa o olho eu falo que o brilho do olhar da pessoa muda né se você for reparar nas fotos de rosto o que mais muda não é nem o sorriso é o olho os olhos né porque a pessoa é uma realização esse dia teve uma paciente que ela chorou eu virei a eu tirei foto dela mostrei para ela aí eu virei e eu escutei ela chorando eu abracei ela porque ela fosse nossa eu pedi tanto para Deus esse momento porque é uma paciente que tá com 55 anos poxa a vida inteira sonhando com esse sorriso e ela conseguiu realizar é uma transformação assim e a coisa tão simples né Marita é tão simples e parece estar tão longe né para muitas pessoas muitas pessoas né sim e eu vejo isso assim diariamente né é uma é uma nós conversamos bastante em todas as reuniões com a nossa equipe e a gente sempre lembra ela né legal não deixe parecer que apenas mais um porque às vezes né a ocorreria e a quantidade de pacientes acaba virando rotina mas para cada paciente a transformação da vida dele aquele dia é o dia que ele esperou legal lá em cima já que tem tem mais ali ó isso esse antes e depois aqui da do pessoal ali lá lá ali lá é meu Deus antes e depois olha que legal muito legal é uma mudança assim é uma mudança assim esse paciente também mudou bastante o rosto muda o rosto muda o rosto muda o rosto muda fica muito diferente ali lá embaixo ali lá embaixo embaixo desse rapaz que você mostrou aí olha só essa é quem a mãe da vitória mãe da vitória olha só que legal é outra pessoa né ela ficou linda linda que esse é um mito de ter dentes brancos todo mundo quer dentes brancos como se fosse a coisa perfeita e esse pessoal tá regredindo tá buscando algo mais natural tá deixando meio amarelado meio é eu acho que igual eu falei para vocês foi o bom todo mundo queria o dente branco na época foi o Gustavo do clima né que eu sou firmino todo mundo fala usa bastante ele como exemplo e hoje não hoje o pessoal tá buscando essa naturalidade pessoal quer imperfeição que é a perfeição e a imperfeição ao mesmo tempo eles querem mudar o sorriso mas eles querem algo muito natural e o que que aconteceu no começo eu atendi a muito jovens os jovens ainda em busca um sorriso mais branquinho e aí eu atendi um senhor é ano retrasado ele tinha acho que 60 anos e eu fiz um trabalho nele muito legal ficou bem natural desde então o meu público mudou aí quem começou a me procurar o público acima de 30 anos porque eles gostaram da naturalidade e hoje eu até coloquei na minha viu meu foco é naturalidade né quando às vezes vem um paciente quer fazer um dente branquinho eu faço mas eu não posso porque eu eu falo não é meu foco meu foco é aquele sorrisinho natural legal demais sim é muito legal caramba você fez até um vídeo ali em cima né que é testemunhais né que é o as mulheres falando Nossa ficou maravilhoso esse vídeo né Olha isso que legal meu que legal ficou bem legal é você acaba acaba trabalhando até no psicológico das pessoas né não deixa de ser um trabalho interior também para você ouvir traumas nós somos psicólogos além de dentistas né conversamos muito cada paciente eu agendo meio período então eu fico muito tempo com cada paciente conheço a história de todos os pacientes converso mantém contato os traumas deles traumas e é muito legal é muito legal quando o paciente eu me fala assim que é desafiador né você atingir a expectativa do paciente é difícil porque às vezes a pessoa não é só sorriso às vezes ela tá com outros problemas e aí ela acaba focando no sorriso dela e você tenta atingir ali a expectativa do paciente mas é tão gratificante Nossa você mudou a vida daquela pessoa você mudou ela nunca mais vai te esquecer é muito legal é um trabalho muito legal que legal me você fala uma coisa é para quem tem aquela aquele problema de ranger os dentes como que fala bruxismo 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 eu realizo eu realizo lentes né por muito tempo era contra-indicado ainda tem alguns dentistas que não realizam eu realizo né faz todo o tratamento eu sempre converso muito com os pacientes bruxismo pós-pandemia o número de pacientes com bruxismo aumentou muito porque o bruxismo ele é emocional né então pacientes que não tinham bruxismo hoje tem bruxismo abertam range a noite emocional é emocional o bruxismo ele é emocional depende de como foi o seu dia né na época da pandemia muitas pessoas entraram em depressão né então aumentou muitos casos de bruxismo né então tem pacientes que acabam rangendo desgastando muito os dentes então paciente me procura e ele já sabe poxa doutora tem um bruxismo tem alguns pacientes que não sabem a gente acaba descobrindo depois né mas eu faço eu faço porque eu faço levante de mordida plaquinha botox entro assim faço o diagnóstico do paciente converso com ele escolho o melhor tratamento mas eu realizo o sonho dele mesmo assim é possível hoje é bom tratamento correto é possível e aí nesse caso quando os dentes estão bem gastos a gengiva desceu porque os dentes gastaram então nesse caso existem existe procedimento ou você arranca os dentes coloca as próteses não existe a gente faz uma reabilitação aí reconstruímos todos os dentes sim é muito legal que legal é um trabalho um pouquinho mais difícil mais demorado mais demorado mas dá assim para fazer e a pessoa que tem um dente torto assim tem que tem que fazer a correção então eu sempre faço avaliação dependendo do caso às vezes dá para fazer a a aplicação das lentes eu sempre converso muito paciente também vejo a idade do paciente às vezes é um paciente de 20 anos é precisa fazer tratamento ortodôntico eu converso com ele falo poxa você é novo ainda vamos fazer um tratamento ortodôntico depois a gente faz as leis mas às vezes tem casos de pacientes que tem assim um apinhamento leve não tem um dente muito tortinho é pouco pouca coisa um dentinho ou outro dente às vezes o paciente já tá nos seus 50 anos não quer mais passar por um tratamento muito ortodôntico demorado e aí eu faço mas tem casos e casos tem casos que eu não faço né eu falo assim que a lente em resina transforma muitas vidas né mas a gente tem um limite sim tem alguns casinhos que eu não passo por cima da minha ética você já rejeitou uma pessoa já bastante por conta de higienização que é um fator muito importante né a lente em resina a gente fica mais gordinho então dificulta um pouquinho a higienização não que é impossível mas fica um pouquinho mais difícil e um paciente que ele não higieniza não vou falar não vou generalizar porque já teve casos de pacientes que eu peguei no início que não tinha uma higienização boa só que depois que ele se viu com aquele sorriso nossa hoje é outra pessoa mudou completamente a pessoa quer manter né eu sempre falo meus pacientes assim olha se você não melhorar quando você voltar daqui um ano a gente vai ter que tirar porque e o paciente não quer perder então tem paciente que melhora mas tem alguns casinhos de paciente que chega lá que já não tem uma higienização muito boa eu converso com o paciente às vezes o paciente não tá disposto a melhorar né fala da rotina hoje outros motivos e aí eu não faço caso de paciente que tem não tem uma higienização legal ou tem um dentinho muito tortinho né que é recomendado tratamento ortodôntico eu não faço já pegou algum caso de famoso já peguei uma eu fiz uma parceria com famoso na época mas eu não fiz a dele ele me chamou eu acabei fazendo do produtor dele porque ele já tinha porcelana caramba sim ele já tinha porcelana eu fiz o produtor dele mas hoje eu não trabalho muito com com parcerias não mas já peguei é você prefere um famoso ou uma pessoa normal tipo famoso por não por não dá dor de cabeça porque normalmente as pessoas falam assim que famoso dá muita dor de cabeça e tal não eu não quero dor de cabeça eu quero fazer meu trabalho normal aqui sem famoso que que você prefere e eu nunca tive uma experiência ruim assim em relação a graças a Deus eu falo nossa cara que eu nunca tive uma experiência ruim pelo contrário eu acho que teve um paciente recentemente que ele 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 chegou até bem e falou assim doutora eu tô com bruxismo eu tô quebrando bastante as minhas lentes e ele reconheceu ele foi super sincero e aí ele voltou ele tinha feito um ano ele trocou comigo eu não tive nenhuma experiência com famoso ainda mais negativa mas eu não sei talvez uma no próximo talvez eu conto pra vocês se eu tiver alguma experiência legal legal fala pessoal que bom que você assistiu esse corte mas não esqueça aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo assiste essa história fantástica que você vai surpreender valeu tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.